Eu lembro quando eu te encontrei, tudo novo o Senhor fez Os abraços que senti, me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí, mas você me levantou Eu que achava esta bem, mas me rendo Eu me rendo, me rendo, me rei antes Eu me rendo, me rendo, me rei antes Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sem Tua presença Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sem Tua presença Eu lembro quando eu te encontrei, tudo novo o Senhor fez Os abraços que senti, me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí, mas você me levantou E eu que achava esta bem, mas me rendo Eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo a Ti E toque em mim de novo, emche-me de novo Eu não me vejo, sem Tua presença, Deus Eu me rendo, me rendo, me rei antes Eu me rendo, eu me rendo, me rei antes Eu me rendo, eu me rendo, me rendo, me rendo 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 Eu me rendo, me rendo Só queime de novo, enche-me de novo Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só Pra te adorar Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo Eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo Só pra te adorar, pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar Oh, 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 oh Eu nasci pra te adorar Pode vir o que vier Eu não vou me prostrar Eu não vou me calar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Pode vir o que vier Eu nasci pra te adorar Eu nasci, eu nasci, eu nasci pra te adorar Eu nasci, eu nasci, eu nasci pra te adorar 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 Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu Deus Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu Torna o luto Em festa Amém A vergonha Em glória Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Traz a vida Traz a vida Amém 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 Ele é o único Ele é o único Ele é o único Ele é o único Que deve ser adorado Que deve ser adorado Ele é o único, Ele é o único, Ele é o único que deve ser adorado. Ele é o único, Ele é o único, Ele é o único que deve ser adorado Jesus, 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 Jesus Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová, direi Irás Haja o que houver Venha o que vier Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás Prover de novo Eu creio em ti A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Seu nome é Jeová Irás Prover de novo Eu creio em ti Porque está Duvidando Você está Temendo Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Ele manda Eu te dizer Foi Ele que fez Foi Ele que fez Porque está temendo Porque está temendo Porque está duvidando Porque está querendo parar Porque foi Ele que fez Porque tanta dúvida Porque tanto questionamento Foi Ele que fez Tu falou Deus faz Ele está fazendo Porque está temendo Porque está duvidando Ele manda Eu te dizer Ele está trabalhando Ele está trabalhando Ele está trabalhando Deus eu vou parar Deus eu vou parar Eu não aguento mais Você colocou na mão dEle Ele está trabalhando porque você vai parar agora Porque vai parar agora Ele manda eu te dizer Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Essa guerra não é tua Essa guerra não é tua Essa guerra não é tua É dele Ele está guerreando por ti Ele está guerreando Ele está guerreando Ele tá guerreando Ele tá guerreando Ele tá guerreando Eu tenho preparado pra você um tempo novo Eu tenho preparado pra você um tempo novo Olhe para mim Sou fiel e vou cumprir Tudo que eu te prometi Só confia em mim Eu tenho preparado pra você um tempo novo Eu tenho preparado pra você um tempo novo Então olhe para mim Sou fiel e vou cumprir Tudo que eu te prometi Só confia em mim Então confia em mim Confia em mim Eu estou aqui Eu estou aqui Ele te abraça Ele te abraça Ele te abraça Ele não te deixa só Ele não te deixa só Você não tá sozinho Você não tá sozinho Você não tá sozinho Ele te abraça Ele te abraça Ele te abraça Ele te abraça A tua mãe não tá vendo O teu pai não tá vendo Mas Deus quando eu te dizer Ele tá vendo 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 você naquele quarto Dizendo Deus me socorre Deus me socorre Deus me socorre Eu não quero falar pra minha mãe Nem pro meu pai Deus manda eu te dizer Ele te socorre 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 Você não vai parar de cantar Você não vai parar de pregar Não vai parar de cantar Diz que te venha Te levarei mais Te levarei a outros lugares A outras nações Se prepara Prepara os meus joelhos Aja lá Vai preplicar Deus Vai preplicar Deus E aí Tchau 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 Levantou porque ele não queria que eu estivesse aqui. Oh, Deus. Ele é minha senha, meu irmão. Ele é minha onde a calabar chora. Ele é minha onde a calabar na senha, meu irmão. Ele não trabalha como a gente quer. Ele não faz como a gente quer. O querer é dele. O tempo é dele. Tem jovem aqui querendo desistir. Querendo parar. Desistiu de confiar. Não quer sonhar mais. Não quer acreditar mais. Mas Deus manda eu te dizer. Volta a sonhar. Volta a acreditar. Volta a acreditar. Volta a sonhar. Deus tem mais pra você. Deus tem promessa. Deus tem promessa. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Ele é para. Cala-se. O mão daquele vai. Você não vai parar. Não vai parar, não. Não vai desistir, não. Porque ele está contigo nessa peleja. Ele está contigo cuidando de você. Ele te abraça. 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 Sinta o abraço dele nessa noite. Sinta ele te abraçar. Sinta ele te abraçar. Ele te abraça. Sinta ele te abraçar. Oh, 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 oh Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra o Senhor É só bater que eu vou abrir pra o Senhor Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando E vamos dançar Maranata Maranata Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra o Senhor Entrar É só bater que eu vou abrir pra o Senhor Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando E vamos dançar E vamos dançar Maranata Eu já coloquei as minhas vestes Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Estou só te esperando E vamos dançar Maranata 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 Que era lido assim, que era lido assim, meu noivo esperado, eu abro a minha, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem o fogo no sol, eu não imaginava, que era lido assim, que era lido, meu noivo esperado, eu abro a minha, pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem o fogo nos olhos, eu não imaginava, que era lido assim. Quem era lido assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui, Deus. Pode morar aqui, Deus. Pode morar aqui, Deus. Pode morar aqui. Pode morar aqui, Deus. Pode morar aqui, meu Deus. Traga aqui, Deus. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Bora, Deus. Ele é irresistível, Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado Jesus. E não há joelho que não se dobre, não há coração que não se renda. Ele é irresistível, Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrando. Eu entrego a minha oportunidade. A poder no nome dEle. 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 Essa depressão não toca em você. Essa crise de ansiedade. Ela não toca em você. A poder no nome dEle. Ela não toca em você. A poder no nome dEle. E ela não toca em você. Ela não importa no nome dEle. A poder no nome dEle. A poder no nome dEle. Pra desfazer, pra desfazer, pra desfazer Todo o laço, toda a obra do inimigo A poder no nome dEle A poder no nome dEle Meu Deus A poder no nome dEle Meu Deus Eu não sei quem é a jovem Mas Deus manda eu te dizer Ele te viu naquele quarto Ele manda eu te dizer Você tem promessa Essa depressão, ela não vai tocar em você Você tem promessa Você falou pra tua mãe Eu acho que eu vou ter que tomar remédio Mas Deus manda eu te dizer Você não vai tomar Deus manda eu te dizer Você tem promessa O diabo não toca em você Ele não toca em você Você tem promessa Eu nunca fiz isso Mas Deus manda eu chamar essa jovem Ele manda eu te dizer Ele manda eu tocar na tua cabeça Ele manda eu tocar na tua cabeça Tem libertação, 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 tem libertação. Ele manda aquela chória Ele manda aquela Senhor, ai Ele manda que Ele manda aquela Mãe, Senhor, vai Ele manda aquela Chória, vai, Senhor, mãe Eu estou com Vergonha, Deus, mas Ele Manda eu te dizer Ele manda aquela chória Você precisa sair daqui Curada Ele manda aquela chória Você precisa sair daqui Curada, Ele manda aquela Chória, você tem Promessa, Ele manda aquela Chória, você tem Promessa, Ele manda Calacio, você tem Promessa, Ele manda Calacio, você tem Promessa, o diabo não toca Ele não toca Ele não toca Ele não toca Ele não toca Deus manda eu te dizer Ele não toca Ele não toca Ele não toca em você A tua vida é dEle A tua família é dEle A tua vida é dEle Ele não toca 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 em você Ele não toca Deus manda eu te dizer Ele não toca em você Ele não toca em você Ele não toca Ele não toca Ele não toca Ele não toca em você Ele não toca em você A poder em teu nome, Jesus Pra curar, libertar A poder em teu nome, Jesus Pra curar, libertar A poder em teu nome, Jesus Pra curar, libertar A poder em teu nome, Jesus Pra curar, libertar